O planejamento reencarnatório, o antes e o depois da morte, o amparo para os que ficam, o auxílio para quem retorna ao mundo espiritual. O Dias da Cruz promove a palestra Morte. Estamos preparados para lidar com ela com o orador e escritor Jubier Pontes, autor do livro Na Estação do Adeus, Assistência Espírita na Transição da Morte, 15 de abril, sexta-feira, às 8 da noite, no Dias da Cruz. Após a conferência, haverá sessão de autógrafos. Apoiem o evento Leax Livraria Espírita, União Municipal Espírita de Passo Fundo e Federação Espírita do Rio Grande do Sul.